Olá a todos, muito bem-vindos a mais um Biologia em Foco. Hoje, dia 6 de junho, dia mundial de combate às pragas urbanas. Criado em 2017 pela Associação Chinesa de Controladores, é uma data que faz o mundo repensar sobre as doenças causadas por animais sinantrópicos. Quando nós falamos em danos causados de pragas, nós temos duas situações. Uma é o dano econômico. Por exemplo, de 20 a 40% dos alimentos do mundo, nós perdemos por pragas. Seja no ambiente agrícola, ainda na sua produção, seja por animais sinantrópicos, após a sua colheita. Do armazenamento, processamento, até chegar na mesa do consumidor. Então, em um mundo que ainda passa fome, nós perdemos quase metade dos alimentos causados por pragas, é sim um grande motivo para a gente parar e repensar sobre as formas de controle, formas mais efetivas, conhecimento sobre a biologia e sobre tecnologias que venham a ser associadas para aumentar a eficiência do controle. Além disso, nós temos danos estruturais causados por cupins, danos estruturais, até incêndios causados por roedores, que ao roer um fio pode causar incêndios, como muitos casos já comprovados no mundo. Então, nós temos muitos danos econômicos associados a pragas e nós temos também danos à saúde, que é uma outra grande preocupação. A Organização Mundial de Saúde alerta que aproximadamente um bilhão de pessoas ao redor do planeta estão expostas às doenças causadas pela fauna sinantrópica. E essas doenças respondem por aproximadamente 17% dos custos no tratamento das doenças infecciosas. Isso quer dizer que de uma a cada dez pessoas por ano adoecem no Brasil causadas por doenças de forma direta ou indireta transmitidas por animais sinantrópicas, como a salmonela, a E. coli, a estafilococcus, coliformes, bacilos, o ratavírus, o norovírus e tantas outras doenças. Mas afinal, o que é um animal sinantrópico? São aqueles animais que não são silvestres e também não são domésticos. Eles convivem conosco na área urbana, mas eles não são animais domésticos. É diferente de um gato, de um cachorro, de um papagaio que a gente cria, cuida dentro da nossa casa. Então esses animais convivem conosco na área urbana, mesmo sem o nosso consenso, não são nem silvestres nem domésticos e são transmissores de uma série de doenças. Pelo risco que eles apresentam à saúde, eles são chamados de animais sinantrópicos, o que representa os aracnídeos, como aranha, escorpião e também outros animais, como mosquito, roedores, ratos, camundongos, ratazanas, baratas e tantas outras doenças, pulgas, carrapatos, percevejos, enfim, a quantidade de pragas nesse sentido é muito grande. E o que nós precisamos fazer para conscientizar a população nesse dia mundial de combate às pragas urbanas? É o conhecimento de que nós precisamos, na nossa casa, guardar corretamente os alimentos, fazer a pré-higienização, descartar embalagens, fazer a triagem de tudo que entra na nossa casa, vedar fendas e frestas, vedar ralos, manter sempre uma tela nos ralos, usar tela nas janelas, evitar a proliferação dessas pragas, não disponibilizando alimento e água. Como que eu faço isso? Higienização, manter a casa sempre limpa, nada de louça suja na pia, nada de lixeira cheia, retirar toda noite, armazenar corretamente esse lixo, reciclar tudo que for possível. Então são medidas simples que cada um de nós precisamos fazer e nos conscientizar para evitar a proliferação dessas pragas que ainda representam um impacto muito grande tanto à saúde pública como também danos econômicos. Portanto, é um dia de conscientização, é um dia que depende de cada um de nós olhar para o nosso quintal, para a nossa casa, ajudar o vizinho, se for necessário, no entendimento e na ação que ele precisa ter para que toda a sociedade consiga cada vez viver de uma forma melhor, de uma forma com mais saúde e livre desses transmissores, desses vetores de doenças. A todos, um grande abraço e até o próximo Biologia em Foco. Obrigado.